O dia por aqui amanheceu movimentado, tá rolando já os grandes campeonatos, a entrega dos grandes campeonatos, os prêmios. Já rolou o cavalo de ação e agora tá rolando o ponto puxado e é muito bonito, né? Porque é toda uma cerimônia, toda música, imagino eu na hora da marcha mesmo, o tanto de energia que não tem nesse lugar. Estou ansiosa, mas vai ser só amanhã que estarei. Estou ansiosa. 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 O Filho de Forró doaram na Indiana. Cara, é lindo e especial demais poder viver esses momentos na Nacional, né? Eu nunca tinha ido pras finais, então ver a galera comemorando o grande campeonato, seja ele de potro ou de andamento, é muito especial. Porque ali, de fato, são os melhores cavalos do Brasil, que entre toda aquela tropa, entre 1.600 animais, aqueles que se destacaram e que lideraram os campeonatos. Então, assim, não é só emoção pelo cavalo, é emoção pela equipe, um aras completo que comemora, que vibra por aquilo. São famílias que dependem do cavalo Mangalarga Marchador e dependem daquela vitória pra continuar com os seus empregos e continuar lutando. Então, eu acho que, assim, ganhar um campeonato ali dentro ou em qualquer outra Copa de Marcha, não significa simplesmente o título. Não é só o cavalo, é a luta de todo mundo que tá ali em volta. Então, é muito bonito ver a comemoração de todos, sabe? Chega a emocionar mesmo, porque não é só o cavalo que tá andando ali, que é lindo demais. Eu admiro demais ver um cavalo bom de marcha. Pra mim é prazeroso ver ele dentro de pista, chega a me arrepiar. Mas ver a emoção das pessoas vibrando pelo trabalho que deu certo é indescritível. Eu vou achar um cavalo. Tchau. Essa é a categoria focura, é a categoria brinco de ouro, que são amazonas até 14 anos. Vocês viram o tamanho, gente? E elas de batom, toda brilhosa, de cavaleira no último, toda na postura, trabalhando na mãozinha certinha na rédea. Eu fico encantada. Reservada campeã nacional, brinco de ouro do ano de 2019. Primeiro prêmio nacional, brinco de ouro do ano de 2019. Conjunto 05, Geovana Simões Assis. O Brasil, 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 o Brasil. Reservada, alta. Nós iremos anunciar em nome da Associação Brasileira, os senhores do trabalho do galá do Meus Sandor, a campeã nacional brinco de ouro do ano de 2019. A campeã nacional brigo de ouro do ano de 2019 foi Isabela Cimarães, que lindo, nós vamos soltar os conjuntos da aula de vaciação para a futebol do Márcio Migueles. Márcio Migueles. Eu já estava apaixonadíssima pelas meninas, pelas pequenas, que são cavaleiríssimas, cara. Tipo assim, meu, não tem medo de botar um cavalo dentro de pista, não tem medo da pressão, todo mundo ali em volta, a cerca cheia de gente e elas ali botando para moer. E quando deu para as duas irmãs e elas começaram a chorar, a galera em volta da pista meio que já sabia que seria as duas, porque elas estavam de fato arrasando, assim, sabe? E ver as duas comemorando, chorando e uma torcendo pela outra, aquele sentimento de irmã mesmo, foi muito fofo, cara, acho que entrou para a história da nacional. Os pavilhões de baia lá embaixo, que são as baias pré-montadas e aqui tem as baias de alvenaria, mas o que me dá muita aflição é porque elas têm janelas, tá vendo? E a galera circula muito por aqui. Então o que eles fazem? Eles tampam, tipo aqui, ó, com esse saco ou aqui com uma tábua para ninguém mexer no animal que estava lente, muito prudente. E a galera circula muito por aqui com uma tábua para ninguém mexer no animal. A campeã nacional colar de ouro de marcha picada do ano de 2019, Conjunto 03, Ana Carolina Peia Braga, representando o Sintete do Braga, o Silvio Teresópolis Estado do Rio de Janeiro. O lar de ouro é uma das provas mais importantes, né? Uma das provas mais esperadas dentre as sociais, que são as meninas, as adultas, que vão disputar entre si e ver qual delas é a melhor Amazona. Então é muito bonito também ver toda aquela mulherada, todo aquele brilho, as meninas mostrando para que vieram e formando lindos conjuntos. Fim do penúltimo dia aqui. Gente, já são meia-noite e 46. Estou só o pó da rabiola, mas pensa no pó da rabiola. Feliz da conta que eu estou. Essa atuação nacional é muito gostosa, né, gente? Muita coisa. Hoje, nas provas sociais, eu fiquei encantada, assim, de ver as crianças, as meninas, depois as mulheres, tipo, maravilhosas em pista, com umas camisas, um bode, assim, cheio de aplicação e tudo combinando, um estranho muito marchado, assim. Eu já estou até minera falando, vocês estão percebendo? Já estou com a própria minera, já posso mudar aqui para BH tranquilamente. Pronto, malas fechadas. Quarto, até que arrumado. Porque eu não saio sem, pelo menos, dá uma esticadinha na cama assim para o meu anjo vir junto, ainda mais se eu pegar avião, meu anjo tem que ir junto comigo. E agora, bora para o último dia no parque, ver o grande campeonato final, tudo. E hoje, acaba essa super aventura e acaba também a 38ª Nacional do Mangalagem Marchador. Bora para a gameleira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho